Dando continuidade à obra do binário, equipes de manutenção da empresa municipal de urbanização iniciaram os serviços na rua Minas Gerais na última quinta-feira, mantendo concomitantemente os serviços de manutenção profunda, duplicação de drenagens e manutenções pontuais. Hoje nós estamos recuperando a subbase e a base, imprimando, impermeabilizando a base, preparando para vir o tapa-buraco e, posteriormente, o recapeamento da pista. Nós vamos preparar a pista da Ceará até a Leblon. E na Rio de Janeiro nós vamos preparar da Ceará até o Mar Sabino. A RB Trans presta o apoio realizando o desvio e a interdição do trânsito em alguns pontos onde há maior fluxo em horário de pico, explica o coordenador de divisão de coordenação de trânsito, Elton Dantas. Vamos estar durante todo o período que a EMORB estiver prestando esse serviço na Minas Gerais, com a Rio de Janeiro, a gente vai estar presente também. É um pouco difícil o nosso trabalho, uma vez que os condutores não respeitam a sinalização. Nós fazemos os bloqueios, os desvios, nas ruas com cone, cavalete, muitas vezes viatura, e os agentes, mas muitos condutores ainda assim desrespeitam furando o bloqueio, inclusive causando até acidentes. Legenda Adriana Zanotto